Tati, como você concilia essa vida, assim, de academia, de treino, de esposa, de influencer, de entregar conteúdo, como que é? E pensando em ser mãe. É difícil, olha, eu confesso pra você que é difícil. O meu marido que sabe, pode dizer melhor. Mas é que assim, eu, e hoje em dia mais ainda, né, que eu tô dedicada 100% a isso, desde o meio do ano passado, mais ou menos, que eu tô 100% dedicada, eu sempre tento colocar na minha rotina, no meu dia, eu planejo o dia seguinte no dia anterior, mais ou menos, né? Não necessariamente que eu consigo fazer tudo. Mas? Mas eu tenho uma ideia. Então, eu consigo organizar dentro daquilo que eu preciso fazer. E aí, isso inclui. Eu fico em casa o dia inteiro, então eu tenho que cuidar da casa, né? Então, apenas a cada 15 dias vai uma pessoa me ajudar. Nossa. Então, eu coloco assim, não, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Então, eu tento conciliar, né? E você faz tudo sozinha, Tati? Tudo sozinha. De gravar os vídeos, de editar, de subir, e responder os comentários, responder. Tudo sozinha. Tudo, tudo, tudo sozinha. Então, demanda mais tempo ainda, né? Por isso que eu fico, assim, até a gente brinca. Às vezes, todo mundo fala, ah, você adora, amo fazer isso. Mas tem dias que eu falo, gente, eu não queria fazer minha unha hoje, por favor, eu queria fazer minha unha. E me perguntar isso, você nunca mais fez em nenhum outro lugar? O pé, eu faço, de vez em quando, com uma manicure, pela posição, porque dói, dói o joelho fazer o pé. Eu acho que quem faz o pé em casa, quem tenta, dói, né, o joelho. Então, de vez em quando, eu faço. Mas a mão, não. Eu fiz, assim, eu acho que eu posso dizer que nos últimos três anos, eu fiz um conteúdo com uma manicure, ela fez minha mão. E eu fui em outro evento, que daí uma pessoa esmaltou minha mão. Mas, assim, quando ela foi lixar, eu ficava assim, ó, não, 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 mas faz anos que eu não faço. E, Tati, você nunca pensou em fazer um curso ensinando as pessoas a fazerem as próprias unhas? Já pensei, mas olha que engraçado, né? Na minha cabeça funciona assim, se eu não tenho um curso, como eu posso ensinar uma pessoa a fazer? Então, fica um pouco na minha cabeça isso ainda, sabe? Ah, mas você tem experiência, você sabe fazer, é verdade. Então, eu preciso buscar um complemento pra um curso pura e simples, já, vou ensinar como fazer a cutícula, por exemplo. Então, eu tô nessa fase de busca. Eu acho que vai dar muito certo isso. Espero, né? Tchau, tchau, tchau.